Alerquina, eu já cansei de falar que o Coringa não gosta de você. Por que você acha isso? Ah, sei lá. Acho que ele gosta de outra pessoa. Ah, não. Eu acho que ele é apaixonado por mim. Coitadinha da Alerquina. Mal ela sabe que o Coringa é apaixonado por mim. Esquece a Alerquina. Coringa é do mal. Acredita em mim. Ele é apaixonado por outra pessoa. Coringa é do mal. Você está enganada. Ele é sensacional. Você está correndo perigo. O Coringa me pediu um beijo, garota. Você é muito nova, vai lavar uma louça. Tá com inveja, tá? Inveja de que, meu bem? Cadê Alerquina? Já estou indo, hein? E vem beijando o Coringa, vai, vai. Tu tá maluco? Ela ainda é neném. Bandinha, sai pra lá. Eu não sou nenhum neném. Tu não pode beijar. Por que não pode, hein? Eu já beijei a Arlequina. E já beijou a Vandinha também. Que história é essa? Tu é fofoqueira, hein? E eu te digo mais, ele me beijou também. Ele engoliu minha dentadura. Você fez isso, Coringa, meu bem. Ei, Coringa, responde. Você fez isso? Fiz, Alerquina. Fiz sim. Eu beijei a velhinha do primeiro andar. Por que você fez isso? Ah, Alerquina. Sempre tenho um problema contigo e eu não consigo te beijar. E a Vandinha? Ah, a Vandinha não conta. Ela tem um hálito de morcego. É óbvio. É a minha comida predileta. Quer saber? Eu vou embora com a minha velhinha. Apesar da dentadura dela ter parado na minha garganta, ela pelo menos não é chata que nem vocês duas. Tchau, meninas. Depois eu vou dar uma horinha pra vocês de beijinhos. Tchau. Tchau. Hoje eu vou contar para vocês a história da mãe do Miguel. Esse é o Miguel. Essa é a mãe do Miguel. A mãe do Miguel adorava fazer vídeos pro YouTube, Instagram, fazer dancinha do TikTok. Mas calma. Essa história vocês vão conferir agora. Ih, tem que ir pra escola. Vou lavar o saco. Ô mãe, eu tô com fome. Saia desse vício. Já fez o almoço. O almoço já tá pronto. Pega esse macarrão. Me ojo de novo. No Instagram eu fico vendo as modas e não aguento. No YouTube, shorts eu estou vendo. TikTok tem lançamento. As trindes eu vou fazendo. Ah, faz o meu miojo aí. Porque hoje pra escola ainda preciso ir. Bota aí água no fogo. Quando é aqui estiver quente eu vou dar uma olhada aí. Vê se não esquece a água ali. Vou trocar de roupa. Já termino aqui. Ih, o fogo tá meio ajo no fogo. Tchau. 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 Que cheiro de queimado? Peraí! Não! Mas que cheiro é esse de queimado? O miojo queimou e não sobrou foi nada. Ô mãe, eu tenho que ir pra escola. O miojo queimou, agora eu vou com fome. Desculpa, filho, desculpa. Eu prometo que não vou mais ficar mexendo tanto tempo no celular. Mil desculpas. Toma aqui, toma aqui o dinheiro pra você mexer na escola. Tá bom, né? Tá bom, meu filho. Vai com Deus, vai com Deus. Obrigado. Eu prometo que não vou mais ficar mexendo tanto tempo no celular. Mil desculpas. Acho melhor não mexer nas luzes, que estão me fazendo mal. Tchau. 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 Tchau.